Fala aí pessoal, Juliano Carneiro para mais um tutorial do Cinema 4D E hoje a gente vai tentar refazer esse efeito aqui Isso aqui é um trabalho do Andreas Vanerstad E eu achei ele muito legal E estava tentando descobrir uma forma de fazer isso aqui no Cinema 4D E eu consegui chegar nesse resultado aqui É próximo dele Na verdade o controle da velocidade eu posso controlar também E eu preferi ir desse jeito aqui porque eu achei ele mais arriscado Mais rápido, mas é facilmente Os controles você que entende velocidade e tudo mais Então a gente vai tentar refazer isso aqui também Lá no Cinema 4D Eu não vou ensinar a fazer todo esse cenário aqui Porque na verdade aqui é um cubo, aqui é outro cubo Aqui é um plane aberto para fazer isso aqui Na hora eu vou ver se eu faço ou não Mas eu vou ensinar a fazer o movimento Ok? Então vamos lá Aqui no Cinema 4D A gente vai iniciar primeiramente com um cone Nesse cone aqui a gente vai aumentar as votações dele Vamos botar 90 Do caps a gente vai botar um cap embaixo dele aqui no bottom Então deixa eu ver aqui, vamos diminuir isso aqui para 5 Isso, 5 Vamos aumentar um pouquinho o filler segmentos aqui Vamos botar 10 Isso para ficar aquela bordinha mais arredondada embaixo ali Ok? Voltar para o cone aqui e o top radius eu vou deixar em 1cm mesmo Ok? Agora vou pegar só aqui no centro agora Agora vou tornar isso aqui editável Vou pegar aqui no meio E vou segurar Ctrl e vou arrastar para cima Eu quero só um fiozinho bem fino dessa vez Tá? Um pouquinho mais comprido Do zero Vamos fazer assim Do zero eu vou fazer, vamos ver aqui quantos centímetros Quinhentos Quinhentos centímetros Ok? Segurando o shift você consegue pular Pronto, tenho o meu pêndulo Agora eu vou criar a minha roda Que vai ser um cilindro Esse cilindro aqui nós vamos colocar ele em X- E vamos aumentar ele em altura Mais ou menos uns 1200 de raio Aí aqui ó, 1197, 1200, tá? E vamos puxar ele aqui ó Para mais ou menos uns 50 de grossura Aí, tá bom Agora eu vou... Assim ó, uma coisa interessante é você deixar ele nessa posição, tá? Não movimentar para ele ficar bem no centro aqui ó Você pode inclusive colocar aqui no cilindro uma tag de proteção, tá? Porque daí ele não movimenta Isso só para você produzir ele aqui agora Mas aí eu já tenho um pouquinho de prática Eu não vou mexer nele aqui Mas se você quiser, para ter cuidado e não mexer ele do lugar Você faz isso, tá? Agora o que eu vou fazer É deixar ele assim mesmo, do jeito que ele está Só que no cilindro eu vou ativar o filet Caps, filet E vou só deixar ele menos arredondado Com 10 Um pouco menos 5 E agora nós vamos pegar aqui o meu cone Isso aqui vai ser o nosso pêndulo Pêndulo E nosso cilindro vai ser o nosso disco Ok? Então agora o meu pêndulo Eu quero ele Nesta posição Aqui mais ou menos Aqui assim Agora Vamos criar um cubo E vamos passar para a visão da direita Que é o F3 Vamos levar esse cubo Bem no Para ele abraçar aqui o nosso O nosso pêndulo aqui, né? Vamos aumentar ele de tamanho um pouquinho Assim mais ou menos Agora a gente vai Torná-lo editável Torna ele editável aqui Vamos selecionar linhas Vamos pegar a ferramenta Rectangle Selection Ela já está com Only Select Visible Elements desmarcado aqui Então vamos pegar essas de cima aqui E aqui a gente vai determinar a grossura Da saída aqui, ó Então vamos pegar a ferramenta Scale E diminuir a grossura aqui, ó Vamos deixar ela Mais ou menos assim Agora nós vamos pegar todo o objeto E vamos aumentar de tamanho e lateralidade Assim, ó Ok? Vamos pegar a parte É assim, tá bom, né? Tá bom, não vai fazer Não vai ficar Diferente isso aqui Isso Vamos pegar linhas Aqui, tá? Vamos selecionar, então Esta linha Aliás, perdão Esta linha de baixo Esta linha aqui Ok? Aí a gente vai Agora dar um Bevel M e S Vamos aumentar aqui a subdivisão Para 5 Vamos voltar aqui agora E vamos Melhorar isso aqui, ó Vamos arredondar um tanto assim Ok? Vamos voltar para F Assim, ó Para ter esse detalhe, tá? Agora vamos voltar aqui para a visão frontal Da perspectiva, perdão Vamos clicar aqui neste polígono aqui E vamos arrastar ele para cima aqui, ó Segura Deixa eu só aumentar isso aqui um pouquinho Deixa eu só aumentar isso aqui um pouquinho Deixa eu ver como é que ficou Um pouquinho mais Pronto, agora ficou bem proporcional O tamanho do nosso Nosso pêndulo aqui, né? Agora vamos segurar Agora vamos segurar Com o polígono selecionado E vamos arrastar isso aqui para cima Aqui, ó Pode arrastar bastantinho ali, ó Não tem problema Ok? Agora o que a gente precisa É criar alguns bullies aqui, né? Então vamos lá Vamos primeiro criar um cloner Isso aqui seria o nosso furo Então vamos criar um cloner Molgraph Cloner Vamos colocar aqui o nosso furo Dentro do cloner Aí agora a gente vai mudar aqui no cloner Para o modo radial Ele está de lado aqui, né? Vamos mudar isso aqui para X Z Y Agora vamos mudar isso aqui Só para 4 Por isso que ele tem que ficar Por isso que o nosso disco Tem que ficar no centro, tá? Porque isso aqui vai ser baseado No centro também Vamos voltar para a visão lateral E agora vamos só aumentar o rádio aqui, ó Até ele abraçar de novo Na mesma posição, aqui, ó Tá? Bem assim, ó Ok? Pronto Agora, o que nós vamos fazer É tornar esse cloner aqui Editável Então vamos dar um current state object Pronto E agora nós temos aqui Todos esses detalhes aqui, ó Vamos pegar esses aqui Todos eles Que são cada um deles aqui, né? Que a gente criou no cloner Aqui uma cópia Vamos dar um current state É um connect object Mais delete E agora nós temos aqui, ó Deixa eu só pegar o meu disco aqui E vou aumentar o segmento dele aqui Para 120 Para já deixar ele arredondadinho E bonitinho E agora sim A gente vai pegar A gente não precisa mais desse cloner aqui Posso deletar ele Porque eu já tenho aqui Os furos Que são uma peça só Dos quatro Vou deletar isso aqui também Meu disco aqui Agora o que eu vou fazer Eu vou pegar O meu pêndulo Que está ali original Ali dentro Vou deixar ali quietinho Vou pegar O furo e o disco Esse aqui embaixo Um do outro E vou colocar Vou criar um bule Vou pegar o disco O furo E usar aqui no bule Aí eu tenho Essa peça aqui, ó Desse jeito Ok Deixa eu só vir aqui no bule Desmarcar o High Quality Aí eu consigo Tudo certinho aqui Tá Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar E vou Tornar esse bule aqui É Vou usar o CurrentStagedObjectName Porque eu quero Só Uma peça aqui no meu disco Ok Então aqui eu vou dar de novo Um ConnectObject mais Delete Uma peça que eu criei Aqui Vou deletar o bule E vou deletar O bule original Aqui, ó O bule Um e o outro Agora o que eu tenho De peça São isso aqui, ó Já está pronto As minhas pecinhas Aqui para a gente Começar a trabalhar Tá Bom Deixa eu agora Vir aqui em Options Display Usar o Garage Shading Para a gente não ficar Com as linhas Para atrapalhar Vamos criar então Só um Plane Aqui E este Plane Aqui Eu vou aumentar ele Assim Deixa eu mostrar a linha Mais uma vez Aqui Sound Display Ground Shading Lines E aumentar assim Pronto Só vou aumentar Deixa eu ver Diminuir Não, assim Tá bom Assim Aí deste jeito E de lado Aqui Isso Eu vou poder fazer Este espaço aqui Vou tornar ele editável Vou pegar Estas linhas Aqui Deixa eu ver Do outro lado Ali E vou deletar Este aqui Ok Aí eu tenho aqui O meu cenário Mais ou menos Vou usar aqui O meu Loop Selection Que você pode encontrar Aqui Select Loop Selection Loop Selection Aqui UL Vou dar No modo de linhas Dar dois cliques Aqui Eu quero as linhas De fora Então vou clicar Em Select Boundary Loops Aí eu vou selecionar Aqui Clico aqui O que eu preciso Agora É fazer o seguinte O que você vai fazer É só Abaixar aqui Desce até cobrir Um pouquinho Nada mais que isso Ali dentro A mesma coisa Vou selecionar O Loop Selection Vou clicar aqui Vou usar a ferramenta Move Segura Ctrl Vou baixar um pouquinho De novo Pronto Já criei aqui Mais ou menos O meu cenário Você pode também Clicar aqui No É usar No Loop Selection Aqui Aqui Aí vou Dar um nível M e S Vou arredondar Um pouquinho Aqui os campos Aqui vou fazer A mesma coisa Vou selecionar O Loop Selection M e S Vou arredondar Um pouquinho Aqui E pronto No meu render Já tem Esses pequenos detalhes Aqui Eu vou pegar Um cubo Esse cubo Aqui Eu vou deixar Ele gigante Para não perder Muito tempo Aqui Agora vamos Clicar aqui Para lá Para cá Jogar ele Para lá Bem próximo Bem próximo Vamos baixar Isso aqui Mais ou menos Aqui Segura Ctrl Arrasta para cá Para fazer uma cópia Baixa Isso aqui Na verdade É assim Antes da cópia Você vai Clicar no cubo Vai ativar o filet Ali Para ter esse arredondado Vamos baixar Isso aqui Assim Para 5 Que foi o que eu usei Nessa borda Aqui Então vamos encostar Vamos para a visão De topo Deixa eu ver Aqui Isso aqui A lateral serve Vamos puxar Isso aqui Para cá Até encostar Aqui Está aí Vamos fazer uma cópia Disso aqui Segura Ctrl Puxa para cá Agora você vai fazer Ao contrário Vou pegar isso aqui Vou botar aqui embaixo Aqui Encostado do outro lado Deixa eu chegar mais perto Pronto Eu falei que não ia fazer O cenário E acabei fazendo Está aí Pronto Então está aqui O nosso cenário Prontinho Nossa O pendulo Aí Ok Agora sim Display Grade Shade Tirei as linhas Vamos usar Uma corzinha Só para você Poder entender O que está acontecendo Eu vou usar Então Vocês podem Usar A textura A cor Que vocês desejam Só vou usar Isso aqui Como demonstração Então Isso aqui Eu vou colocar No cubo Vou Criar aqui Uma outra Para madeira E Para o metal Eu vou usar Metal Mesmo Então Tiro aqui Vem no reflectance Tiro o default specular Vem em add Escolho um backman Desço Venho no fresnel Aqui no fresnel Eu vou escolher O da electric É o conductor E vou escolher Um preset Pronto aqui Vou pegar Vamos pegar Um Gold Titânio Pronto Um dourado Aqui Vamos colocar No pêndulo Ah ele está aí Deixa eu só mudar Este daqui Para uma cor Que vai dar Uma certa diferença Para a gente Observar bem Ali Então agora O que nós temos Que fazer É o que nos interessa Que é a expressão Do expresso Que vai dar O movimento Aqui Então nós vamos Escolher Vamos começar Com o pêndulo Então no pêndulo Aqui A gente vai Então Clicar com o direito Do mouse Cinema 4D tags E vai aqui Em expresso Aí quando você Clica Cria a tag expresso Ela está aqui E a gente vai agora Arrastar os nodes Para cá Então o que eu vou fazer Eu vou colocar Aqui o meu pêndulo Aqui dentro E o meu pêndulo Eu quero que ele Gire Nessa direção Aqui Ok Então Vamos ver aqui No pêndulo Qual a coordenada Que é É a coordenada RB Eu vou voltar para cá Posição original Dele aqui Uma coisa muito importante Que nós temos que fazer É mudar o eixo Disso aqui Então o que nós vamos fazer Nós vamos É Tornar Esse Vamos primeiro aqui Nós vamos ativar o snap Enable snap E aí ele já está Com o vertex snap Ativado Nós vamos colocar aqui No modo de pontos E vamos agora Deslocar o eixo Do meu objeto Lá para cima Lá Até no alto Entenderam? Só arrastar Ele vai direto Lá para cima E pega O pontinho principal Bem no meio Ok Não se preocupe Que ele vai direto Para o ponto Aí fixa de novo Então quando eu fixo O que eu tenho É o meu eixo deslocado Deixa eu ver aqui Pêndulo Aqui ó Clica Arrasta para cima Ele vai até lá em cima Ok É isso que eu tenho que fazer Não é no modo de pontos Não Me enganei Só clica com ele Todo ativado Aqui ó Daí fixa de novo Agora sim Ó Aí eu tenho o eixo Dele lá em cima Para fazer movimento De pêndulo Tá É isso aí Agora Eu tenho meu pêndulo E eu vou clicar aqui No nódulozinho Azul Aqui ó E vou escolher Coordenadas E Rotação E é o RP Que eu vou escolher Porque eu vi lá Que é o RP Que está movimentando Então vamos só confirmar Aqui porque eu esqueci Aqui se eu movimento Para o lado É o RB Já ia errar Então aqui eu tenho que trocar É Deixa eu Arrasta o pêndulo para cá Tá Vamos trocar a coordenada aqui Para RB Ok Agora eu vou precisar De um componente de tempo Que você vai encontrar aqui NewNode Expresso General Time O time funciona Da seguinte forma Faça alguma coisa Num determinado Período de tempo É isso que o time faz E eu vou usar também Um NewNode Expresso Calculate RangerMapper O que que o RangerMapper O que que o RangerMapper faz? Ele fala assim É Faça determinado movimento E o tempo diz Faça Alguma coisa Em determinado Tempo Então o que que eu vou falar O que que eu estou falando aqui Para o Cinema 4D Eu quero que Num determinado Num tempo Num tempo que eu vou determinar Eu quero que você faça Um determinado movimento E o movimento que eu quero É uma rotação Eu digo qual movimento Certo? Então o que que você está fazendo? O que que é o Expresso? É uma linguagem que você vai Falar O que que você quer Que o Cinema 4D Faça com os objetos Aqui eu vou dizer para ele assim Aqui em um segundo Eu quero que você movimente Quero que você movimente Um objeto Tantos graus Rotacionando Mais ou menos isso Então você vai entender agora O que eu vou fazer aqui Quando eu clico no meu RangerMapper Como eu sei que a rotação É em graus Então o meu Output Range O alcance de saída aqui Vai ter que ser em graus Degrees Então eu já tenho aqui em graus Ok? Os meus Os meus Parâmetros aqui E o que eu quero É que O meu objeto aqui Comece Se movimentando De 70 graus Lá, né? Para Menos 70 graus Então O que eu vou ter Deixa eu só fazer o contrário Então menos 70 Para ele ficar De frente para nós Aqui, né? Para 70 Aí você vai ver Ele daqui para lá Deixa eu só clicar aqui Na ferramenta Move Voltamos aqui para o pêndulo Só clicar aqui Agora se eu clico Em Play aqui Você vai ver isso aqui Ele vai ficar girando Tá? E por que isso? Porque eu não falei Para ele ainda Que eu quero Eu ainda não ativei Meu componente de tempo Meu componente de tempo É determinado pelo módulo Módulo Significa Que Ele vai fazer Aqui seria o Input Upper O parâmetro O parâmetro que vai determinar o módulo O módulo vai dividir Por um Um segundo Que seriam 30 frames Ok? Então uma coisa muito importante Antes de qualquer coisa Ó Ctrl D Aqui os meus flips Estão em 24 Ok? Então eu vou ter que mudar Para 30 Por default Ele vem em 30 No cinema 4D Foi eu que mudei no meu Tá? Então agora eu tenho Tudo isso aqui Ok? E eu vou botar aqui É 90 frames Para eu trabalhar Só com 90 frames Aqui Tá? Até menos Posso botar até 60 Se eu quiser Mas vou deixar em 90 Então agora o que eu estou falando Eu quero falar para ele Que quando ele chegar Ó 15 ele está na metade Quando ele chegar em 30 frames Aqui que é 1 segundo Ele vai ter completado O movimento inteiro Daqui até lá E quando ele chegar em 60 frames Ele está girando Porque eu não ativei o módulo ainda Então agora aqui Eu vou ativar o módulo E agora eu determino isso aqui Em 1 segundo Então ele está falando aqui agora Que ele tem que ir até lá Daí ele vai reiniciar 30 Agora ele começa de novo Tá? Mas eu não quero que ele faça Esse movimento contínuo Eu quero que ele faça um pêndulo Então Para eu conseguir o movimento de pêndulo Eu tenho que falar para ele Que ele tem que ir e voltar E para isso eu tenho que usar O spline O spline eu vou ter que criar aqui Uma expressão Easy, easy A expressão easy, easy É muito usada no After Effects Então aqui ó Segura Ctrl Vou criar um ponto aqui De novo Segura Ctrl Vou botar ele bem no meio agora É muito importante que você acerte Isso aqui Isso aqui é chato pra caramba Colocar bem no meio E segura Ctrl E coloca outro ponto Bem aqui no cantinho Então agora eu estou explicando pra ele Que ele vai começar devagar Vai alcançar uma velocidade E vai perder velocidade De novo aqui ó Ok? Então se eu der um play agora Eu vou ter isso aqui ó Um pêndulo bem doidão aí Bem rápido Então agora o que eu tenho que fazer É organizar a velocidade Do meu easy, easy Então eu vou clicar aqui E vou botar esse nódulozinho aqui Arrasto ele bem aqui ó Certo? Bem no meio Do outro lado a mesma coisa Vou arrastar ele pra cá Até aqui ó E o de cima Que é o mais importante Tá? Eu vou arrastar ele inteiro Pra ele vir até aqui ó Dos dois lados A intersecção dele pegar bem aqui E bem aqui nesse ponto Então eu vou ter esse pêndulo rápido aqui ó E agora o que eu tenho que fazer É determinar um componente de tempo Que é o input lower Se eu boto dois aqui ó Ele vai demorar dois segundos Pra chegar Pra completar E se eu colocar três aqui A mesma coisa Três segundos pra completar o pêndulo E aí está o meu pêndulo Ok? Então vocês devem estar deduzindo Que pra eu fazer agora a minha roda É a mesma coisa E é exatamente isso O que eu vou fazer agora então É fechar isso aqui Vou Aqui no meu disco Vou colocar uma outra tag Expresso Vou arrastar o meu disco pra cá Agora eu tenho que determinar Pra que lado esse disco vai girar Então eu vou Só deixa eu desabilitar meu snap Vou agora Clicar em rotação Clicar no objeto aqui E vamos ver pra que lado que ele rotaciona É a coordenada p Certo? Então volto pra cá Então o que eu vou fazer Aqui no meu disco Clica aqui no nódulozinho Coordenadas Rotação Porque eu quero que ele rotacione Rotation p Ok? Vamos deixar mais ele aqui Então o que eu quero agora É sincronizar isso aqui Então eu tenho que saber que Quando ele está mais ou menos Na metade aqui Quando Ele tem que girar o suficiente Pra chegar Na velocidade certa Até que chegue aqui O meu pêndulo Pra ele Passar direto Sem bater Então eu vou Eu já calculei isso aqui Eu imagino que seja 45 graus Porque ele está aqui Ele tem que chegar aqui Então aqui Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou criar aqui Um componente de tempo General Time Que é Faça determinada coisa Até Um período de tempo Que eu determinar E o calculate Eu vou usar o ranger map Do mesmo jeito Tá? Da mesma forma Então eu vou ligar aqui No input Aqui também no rotation Vou clicar aqui No meu ranger mapper Que é o que manda em tudo E a mesma coisa Eu sei que rotação Eu sei que rotação É determinado em graus Então o que eu vou fazer É mudar aqui também O output range Pra graus Aí eu já tenho graus aqui Agora Eu quero que isso aqui Esteja em 45 graus Pra iniciar E eu quero que ele faça Um giro De 180 graus Então 45 Mais 180 graus Vai dar 225 Certo? Então o que eu estou falando Pra ele Eu estou falando Pra ele girar É Em um segundo 180 graus No mínimo Certo? Então o que eu vou fazer Agora é ativar o módulo Já Se eu clico aqui Vai dar essa bagunça Ele está desincronizado Agora eu tenho que Mudar aqui O input upper Pra 3 E Já tenho a minha sincronia Certinho Deixa eu dar um pause aqui Aqui ele passa Aqui ele está batendo Certo? Então vamos clicar no módulo aqui Ok? Então pra sincronizar Você vai fazer o seguinte Você vai Passar a primeira vez Aqui Ó Alcancei Ele não está Onde eu quero Eu vou voltar um frame Aqui E aqui seria a posição Então o que nós precisamos fazer Aqui É determinar A velocidade Que ele chega lá Então a gente vai voltar Alguns frames aqui Até ficar bem reto Isso aqui Ok? Aqui Então o que eu vou fazer agora É vir aqui no meu Pêndulo Na minha tag expresso E no meu output ranger Aqui Você pode olhar Que quando eu mudo o gráfico Aqui Ele vai mudar lá também Ó Abrir Até ele ficar bem certinho Lá dentro Certo? Ali ó Ok? Ele já está passando Um pouquinho Então aqui tem que estar passando Um pouquinho também Aqui Certo? Só isso Deixa eu ver ali Está quase pegando É um pouquinho mais Muito pouca coisa aqui Pronto Isso aqui Agora está correto Agora sim Ele sincroniza automaticamente Todos eles Em velocidade Então quando eu clico em play Aqui ó Pode ver que agora Todos eles vão passar Por dentro Ó Ali ó Frame por frame Aqui ó Deixa eu mostrar aqui Ó Sincronizado Vai Quando volta Sincronizado Ó Passou Ele completa Uma volta Entendeu? 180 graus 90 Eu coloquei 90 frames Então ele vai e volta Uma vez só Então agora o que eu preciso fazer É simplesmente determinar Quanto tempo eu quero aqui Então eu vou botar 180 Ele vai fazer duas voltas Só puxo pra cá Ó E posso fechar aqui Vamos comprovar isso aqui Bem diferente Aqui ó Aqui ó Passou ali ó Aqui ó Quando volta Passou de novo E quando vai Ó lá Passou de novo Viu? Então é lá na Ó Aqui ó Bem certinho E tá pronta a nossa animação Aí ó Tá Agora nós precisamos Colocar aqui numa posição Onde a câmera Fique agradável Mais ou menos assim E Assistiu o show aí ó Ok Agora o que você precisa fazer Uma boa iluminação Texturizar Pra deixar ele bonitinho Né Uma coisa bem basicona Aqui Vamos fazer Deixa eu só então Criar aqui uma luz Aqui E essa luz aqui Deixa eu só criar uma câmera Então também Vamos Ativar essa câmera Com uma proteção Pronto Agora eu vou desativar a câmera Clicar na luz Vamos posicionar essa luz Aqui atrás Vamos ativar a sombra nela Shadow Map Soft Vamos melhorar a resolução Dessa sombra aqui Pra mais ou menos uns 750 Segura Ctrl Puxa pra cá Traz pra cá Traz pra cá Essa luz Essa luz aqui Você vai baixar um pouco E vai diminuir a intensidade Dela aqui Pra uns 50% Mais ou menos Vamos criar uma luz em área Area Light Vamos trazê-la aqui pra frente Vamos girar ela De frente Segura Shift pra 90 graus Aumentar o tamanho dela E essa aqui Vai ter uma sombra Também Shadow Map Soft Também Vamos mudar aqui pra 750 A resolução da sombra Vou levantar um pouquinho aqui Vamos mostrar as sombras aqui No Options Shadows Pra você ver a sombra E se você levantar aqui Você vê lá a sombra A altura dela Ok Vamos ativar aqui Vamos ver como é que fica o render Ah legalzinho Agora vamos criar Vamos botar Deixa eu só tirar isso aqui De novo A proteção Vou botar isso aqui Um pouquinho mais pro lado Pronto Aqui Vou ativar O meu Global Illumination E meu Ambiente Occlusion Porque eu gosto disso aqui E Aqui no Radiance Cache Do Global Illumination Vou botar Preview Só pra aumentar a velocidade Vou mudar pro Render Physical Vou criar agora Um HDR aqui No Color Vou usar esse HDR aqui Que eu tenho de iluminação E vou aplicar no Sky Clica aqui Bota aqui Eu já tenho reflexos E agora se eu renderizar Aí está o meu resultado No meu outro eu só usei Outras texturas Mas basicamente é isso É o que você vai ter É isso aqui Ok? Deixa eu achar uma textura de madeira Aqui Do Cinema 4D Vamos pegar aqui Do Visualize Materials Pedra Pedra, Madeira Vamos pegar esse aqui Botar aqui E vamos colocar no lugar Do vermelho aqui Do Nosso Azul Aí Ficou legalzinho Uma outra coisa que eu vou fazer Aqui É o seguinte Vou pegar os cubos Cubo Cubo e Plane E vou levantar todos eles Um pouquinho Pra cobrir o eixo Aqui Aí fica mais legal Agora o que você tem que fazer É salvar a sua animação Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do tutorial O trabalho Do Andres É muito legal Ele tem muito mais Disso aqui Espero que vocês tenham aprendido Alguma coisa O Expresso É uma coisa bem complicada De ensinar mesmo Então eu tenho dificuldade De fazer um tutorial Sobre o Expresso Porque é difícil de ensinar Na verdade é difícil de explicar Como é que ele funciona É uma linguagem meio lógica Então precisa Mais compreensão Do que qualquer outra coisa Mas vamos tentando Então Juntem-se a nós No grupo de estudos Cinema 4D e V-Ray Real 3D O link vai estar na descrição Grande abraço E até o próximo tutorial